E aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um tutorial da PMExperts e a gente vai continuar falando sobre o Massive X aqui porque somos pioneiros no Brasil sobre esse assunto e hoje eu vou mostrar uma funcionalidade do Massive que eu descobri recentemente que eu achei muito massa e para tanto vamos escolher aqui um preset vamos pegar um key, vamos ver esse aqui não, quero um pluck, alguma coisa a mais não é isso que eu quero não pode ser esse então, deixa eu abrir um pouco mais esse filtro aqui o que eu quero mostrar para vocês quando a gente vem aqui na aba Voice eu habilito o Unison ele me habilita aqui a ir até 6 Voices isso quer dizer que quando eu pressiono uma tecla ele está tocando 6 ao mesmo tempo mas quando eu abro esse Voices aqui e habilito o Scale maluco ele me permite que eu escolha inúmeras escalas aqui heptatônicas olha só muitas escalas que eu nem conhecia Persian Gypsy vamos ver então vamos fazer uma doideira com uma por exemplo, uma Persian vou apagar aqui abrir mais vozes está com duas eu acho vamos abrir aqui umas três para ser um um acorde tríade ah, tem que achar o tom aqui Fá sustenido é o tom que eu estou e aí tem alguns que ele não muda o tom porque quando não está na escala ele nem toca ele continua o mesmo tom que estava antes ó, esses dois não mudou está vendo? então só vai tocar as notas da escala aqui colocar a Gypsy cadê a Gypsy 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 menor Algerian você acha que eu conheço a escala? claro que não essa é uma oitava tá pode ser a ver Nossa, isso aqui é muito comum. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é o desafio Psytrance? É um programa insano com a duração de 21 dias, no qual eu vou liberar um conteúdo por dia e uma missão por dia. Você assiste o conteúdo, cumpre a missão, ao final dos 21 dias você vai estar com seu Progtrance, ou seu Psytrance, ou seu Progdark, o que quer que seja, concluído. Eu preparei R$1.235,00 em bônus pra essa turma que ia entrar agora. E a música que mais se destacar no final do desafio vai ganhar um prêmio de R$497,00, que é uma campanha de marketing pronta da minha empresa Elevate Music Marketing, que é o Pack Release. Que é capa de CD, capa de Facebook, capa de SoundCloud, vídeo animado, além de uma divulgação massiva da track. Ah, e sem contar a publicação da sua track em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, todas as plataformas aí pra você bombar no seu lançamento. Então fica ligado, porque esse é um desafio que acontece em tempo real, então a sua última chance de se inscrever é até o dia 10 de julho, tá? E os 30 primeiros tem um super desconto de 80%, depois do 30 ao 70 tem um desconto de 60% e depois volta pro preço cheio, que é R$497,00. Beleza, galera? Tamo junto, então não deixa de se inscrever no canal e me fala o que você achou desse vídeo. Se você quer mais vídeos sobre o Massive, eu me proponho a ficar futricando nele aqui pra descobrir as coisas legais que ele tem.